Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. E eu vou começar a edição de hoje dando os parabéns para Gabriel Jesus, que hoje completa 23 anos. Outro que também faz aniversário é Fabian Ruiz, e ele tá fazendo aí 24 anos. Adrian Rabiot é mais um que canta parabéns hoje, completando 25 anos. Obviamente que tem mais um monte de outros jogadores que também fazem aniversário hoje, dia 3 de abril, mas não tem como falar todo mundo aqui no vídeo, né galera? É verdade. Deixa eu mostrar outra coisa para você. Se liga nesse torcedor do Motherwell, clube lá da Escócia, que tá com muitas saudades do futebol, e decidiu recriar o estádio do seu clube lá no Minecraft. Se liga no trabalho do torcedor, ele deixou o estádio perfeitamente igual, galera. Isso que é saudades do futebol. O vídeo de hoje tá muito bom, galera. Então vamos logo para mais uma edição do Todd News. E Gabigol está de visual novo. O atacante rubro-negro ontem divulgou nas redes sociais que está aí com as tranças dreadlocks no cabelo. Sua inspiração foi o cantor Matuê. E aí, tu curtiu o novo visual aí do camisa 9 do Flamengo? Coloca aí nos comentários. Ontem, o Guarani, que disputa o Campeonato Paulista, completou 109 anos e, devido ao isolamento, a festa não pôde ser no estádio, não pôde ser nas ruas. A data foi marcada por bandeiras e nos cantados e tocados ao longo da cidade de Campinas. O movimento por parte dos torcedores começou às 19h11, em homenagem ao ano de fundação do clube, que foi em 1911. E aí, a Thuré ontem teve sua live invadida por torcedores do Botafogo e o Marfinense colocou aquela pontinha de esperança no coração do Glorioso, já que ele não fechou totalmente as portas para defender o clube carioca e falou o seguinte, abre aspas, Tem muitos fãs do Botafogo aqui, hein? Oi Brasil, gostaria de saudá-los? O futebol brasileiro é um dos melhores do mundo. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Quando essa situação do vírus passar, vamos ver o que acontece. Fecha aspas. Botafogo anunciou ontem por meio de nota oficial que não cortará os salários dos jogadores e outros funcionários do clube nos próximos dois meses, mesmo com a pandemia do Covid-19 afetando o mundo economicamente. O clube garante que honrará integralmente com os vencimentos correspondentes a março e abril. Fluminense, por outro lado, continua com problemas financeiros e ontem pagou 15% dos salários referentes ao mês de fevereiro. Então agora os funcionários somam 40% do valor recebido. Mas quem recebe por pessoa jurídica ainda não recebeu nenhum centavo. Thiago Silva ontem participou da live no Instagram junto com o Caio Ribeiro e no meio da transmissão surgiu a pergunta por parte do comentarista se o zagueiro teria vontade em retornar ao Fluminense. E ele respondeu assim, abre aspas, Tenho, tenho, porque em um dos momentos mais difíceis da minha vida o Fluminense abriu as portas para mim e eu sou muito grato. Essa gratidão está acima de qualquer coisa. Não sei quando ainda, mas eu penso sim em voltar e vestir novamente essa camisa. Fecha aspas. O Red Bull Bragantino vem conversando com o Palmeiras para renovar o empréstimo de Vitinho. Seu vínculo com o Massa Bruta se encerra no próximo dia 15. Segundo o Globosport.com, a negociação está aberta e Vitinho pode ter seu empréstimo prorrogado com opção de compra ou com obrigação de compra, caso cumpra algumas metas e objetivos no Bragantino. A ideia dos clubes é que na próxima semana o negócio seja sacramentado. Ontem o empresário e irmão de Edinson Cavani revelou que no ano passado Palmeiras, Internacional e Flamengo sondaram o atacante, mas depois o negócio acabou não avançando. Ele ainda afirmou que em dezembro do ano passado um parente procurou o Palmeiras e Maurício Gagliotti o apresentou a todas as instalações do clube. Com vínculo somente até junho com o Paris Saint-Germain, ele fica livre no mercado ao fim da temporada europeia. Segundo informações do portal Lance, o Palmeiras aparece como um dos possíveis destinos. Lembrando novamente a você, torcedor, que essas negociações, essas sondagens aconteceram no ano passado. Por exemplo, a do Flamengo foi quando não sabia se Gabigol ficava ou não no clube. Os três times aí, segundo a imprensa brasileira, por enquanto não tem interesse nenhum em contratar o atacante uruguaio. Lembrando que Boca Juniors, Napoli e outros times também estão de olho no jogador, hein? Lá na Itália, por exemplo, estão falando que o Napoli vai oferecer para ele um contrato milionário para convencê-lo a retornar ao clube e defender novamente a camisa do time. O que vocês acham aí? O Cavani tem muito futebol ainda para jogar na Europa? Ou é melhor ele voltar aqui para a América do Sul, jogar na MLS? O que vocês acham, hein? Coloquem aí nos comentários as suas opiniões. Os Estados Unidos já se tornou o lugar com mais casos do Covid-19 no mundo, superando Itália, Espanha e China. Com isso, a MLS decidiu prorrogar o retorno dos treinamentos para o dia 24 de abril. A volta dos campeonatos ainda está marcada para o dia 10 de maio, mas obviamente corre risco de alteração. Agora eu tenho que te lembrar de deixar o like, eu tenho certeza que você esqueceu. Fala a verdade, você esqueceu, né? Sim. Ah, tem uma oportunidade agora, deixa o like, aperta o joinha, porque ajuda pra caramba aqui o canal. Aproveita também, se inscreve e faça parte da família Todd. Vamos agora dar aquele nosso rolezinho pela Europa que vocês gostam tanto. E vamos ver porque tem time já que retornou aos treinamentos. O Schalke 04 não aguentou mais a quarentena e os jogadores voltaram a treinar ontem. O grupo foi separado em duplas para evitar aglomerações. A ideia do time alemão é um treinamento leve, algumas atividades com bola e assim manter os jogadores em perfeita forma física. Um distanciamento entre os atletas foi adotado como precaução. A FIFA tomou uma decisão que vai influenciar muito nas próximas janelas de transferências, já que a entidade proibiu que o jogador seja vendido ou emprestado na mesma janela que foi comprado. Então acabou aquela história de comprar e deixar o jogador emprestado no seu ex-clube, ou então emprestá-lo para um time menor para ele ganhar um pouco de experiência. Agora é assim, comprou, só pode vender ou emprestar na próxima janela? Essa política é muito praticada por vários times da Europa. Por exemplo, Barcelona, Real Madrid, Benfica, entre outros. Compram aí jogadores jovens e emprestam já na mesma janela, tá ligado? Ou empresta para o ex-clube, ou então empresta para um time da própria liga, mas de menor expressão, para o jogador ir acostumando aos poucos. Agora acabou essa história, hein? Vai influenciar muito no mercado de transferências, galera. Comprou, tem que usar. Só pode vender ou emprestar na próxima janela. O que vocês acharam aí dessa decisão da FIFA? Coloca nos comentários. E temos o primeiro campeão da temporada europeia. Lá na Bélgica, o campeonato foi cancelado devido à pandemia do Covid-19, e o Clube Bruges foi decretado campeão nacional. Embocane, do Antwerp, e Jonathan David e do Gantz foram artilheiros com 18 gols cada. O conselho da Pro League decidiu por unanimidade que não seria desejável que o campeonato acabasse após o dia 30 de junho. Então foi decidido que a competição não será retomada. A temporada acabou. O Clube Bruges tinha 15 pontos de folga na liderança em relação ao vice colocado. Faltava apenas uma rodada para o mata-mata ser iniciado, com os seis primeiros colocados da tabela. A decisão veio um dia depois da UEFA recomendar a cada federação que achasse um meio de encerrar o seu campeonato. O que vocês acharam aí do conselho da Pro League em já decretar o Clube Bruges como campeão nacional? Será que outras federações europeias irão adotar a mesma medida? Se liga só, se hoje em dia fosse declarado aí o campeonato encerrado em cada país, quem seria campeão? Na Itália seria Juventus, na França seria o Paris Saint-Germain, lá em Portugal seria o Porto, na Espanha o Barcelona, na Inglaterra o Liverpool e na Alemanha o Bayern de Munique. Segundo o jornal Daily Mirror, o zagueiro Harry Maguire pediu a todos os jogadores do Manchester United que doassem 30% dos seus salários para ajudar os hospitais da cidade. A publicação afirma que a maioria apoiou a decisão, pois querem que a torcida saiba que eles fazem a sua parte ajudando a cidade neste momento. Neymar é mais um que entrou na rede de doações ao combate contra o Covid-19. No total foram aproximadamente 5 bilhões de reais doados. Parte do dinheiro será destinado ao Unicef e outra parte vai para um fundo de solidariedade, liderado pelo apresentador Luciano Huck. E Neymar mesmo em casa está focado nos treinos e quer estar pronto para quando os campeonatos retornarem. Ele está treinando aqui no Brasil acompanhado pelo preparador físico Ricardo Rosa, que tem comandado treinos na academia e também ao ar livre na quadra de cimento e caixa de areia. Neymar falou um pouquinho sobre isso, abre aspas. Real Madrid está disposto a vender a Kraf Hakimi, um dos principais destaques do Borussia Dortmund na temporada. Ele volta de empréstimo em junho e caso algum clube faça uma oferta de 60 milhões de euros pelo lateral de 21 anos, o Real topa vender facilmente. O Borussia já manifestou que tem vontade em comprá-lo em definitivo, mas agora terá a concorrência da Juventus, que já sondou o Real sobre uma possível negociação. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Tad News. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo. O Akraf Hakimi, será que ele não teria lugar para ser aproveitado no Real Madrid? O que vocês acham, hein? Ele cairia melhor no Borussia ou na Juventus, caso realmente alguém ofereça 60 milhões de euros por ele? Comentem também se vocês acham que as outras federações europeias deveriam seguir a federação belga e já declararam seus campeões. Tamo junto galera, até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!